A morte de Edson Ferreira da Silva foi mais um capítulo da novela violenta envolvendo a Chico Mendes e a Nova Horizonte Foi por volta das 11 horas da manhã, dois homens em um HB20 entraram na área da Chico Mendes e atiraram Três rapazes conversavam e eles mandaram fogo e acertaram os tiros no Edson Ferreira da Silva Edson Ferreira da Silva estava em liberdade condicional da penitenciária de São Pedro de Alcântara desde 2011 E lá para cá ele não se envolveu mais em tiroteio, não se envolveu mais no tráfico de drogas Mas o pessoal aqui da Homicídios não tem dúvida que foi a morte do Edson motivada pelo tráfico de drogas Domínio de área ali na Chico Mendes e na Nova Horizonte O pessoal que trabalhou na investigação hoje pela manhã me informou E que eles não conseguiram sair com o carro, bateram com o carro e depois os moradores da Chico Mendes Empurraram o carro para a rua Josué de Bernardes onde o carro foi completamente destruído O veículo tem placas de Minas Gerais, por isso os tiros aqui da DIC acham que é carro de locadora Que foi locado somente para fazer esse serviço Eram dois que estavam no interior do carro e por pouco eles não morreram Porque a coisa ia ser feia A PM tomou conta da área Mas os dois que estavam no interior do veículo que foi destruído pelo fogo Conseguiu fugir